Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E Hernani, os três na posição de finalização Vai Hernani pra bola, partiu, bateu Gol 0x0, André Lima na grande área, voltou o Hernani, bateu no canto Gol A bola se estava ali à frente, ele fez o corte Marcos Guilherme joga essa bola novamente na área Gol Do Atlético Nicão pra cobrança, bola lá na grande área de cabeça, Hernani Gol Hernani pra cobrança, partiu, bateu pro gol Gol E o Atlético vai pro ataque, vai de novo Com o Hernani, pro Della Torre, vai pro fundo, vai tentar chegar pra fazer o cruzamento Tocou atrás pro Hernani Gol Do Atlético Hernani Hernani Autorizado Partiu, mandou pro gol Gol Zezinho pra fazer a cobrança, olha o toque de cabeça Gol Gol Júnior, sobora na direita, na ajeitada de longe Gol GOOOOO Hernani contra Marcelo Groen Hernani bateu Gol É do Atlético Ótima virada de jogo Lá vem Hernani, ajeitou, bateu pro gol Groen deu rebote Gol Nicolás bate de cabeça, Seiras domina na grande área Hernani voltou pra esquerda, bombo, rebote do goleiro Domina Pabllo, bateu no canto Hernani, parte o Evandro aqui, na lateral da grande área, vem o cruzamento, bola arrasante, André Lima Hernani, Walter quer na grande área, a bola seria pra ele, passou, errou no ídolo, agora o Walter Cura a bola Fez o lançamento pro Hernani, invadiu a área, contra o seu, é penalti Lucas Fernandes, Lítio Gonçalves, a bola chega no Hernani, conseguiu se livrar Cobrando o Ramires, esticou pro Léo Vai Hernani, vai chutar direto lá, contra o gol do... Sobe, estira de cabeça mais uma vez o Paulo André Hernani ajeita, Nicolás completa, João Pedro Tentou a finta, ganhou o lance do Ezequiel Vai disparando o Nicolás, Hernani tenta acompanhar Bola rolada pro Hernani Sobre a linha lateral, partiu pra área Encarou o Manuel, cortou, veio por dentro A bola desviou, espalma Rafael, joga pra escanteio De presente pro Nicolás Hernani O jogo fica elétrico nesse finalzinho Aí vem o Hernani, botou na frente Caiu o lance do Ezequiel na linha de fundo Cruzamento, olha o gol, João Pedro Opera pro Curitiba Mas bateu fraco, Hernani, olha a chance O chute direto na trave Tirou Felipe Machado Voltou com o Hernani Pé esquerdo, passo raspando a trave Com o Everton Sobra do Hernani, Hernani faz a proteção O Renato usa o braço, a metragem Hernani, pé direito Com o pé esquerdo do Nicolás É o Hernani Tava a distância Pé direito do Hernani Bateu bem O Vanderlei mais pro canto esquerdo Parte o Hernani Pé direito do Hernani No travessão Vem pro jogo que aparece a Pablo Olha o torcedor do Santos mais animado Hernani Hernani põe essa bola na área Lúcio O Vanderlei Na frente o Grêmio O Grêmio não consegue tanta liberdade pra jogar O jogo ficou mais equilibrado Luan pedia, a bola vem na direita Vem no Léo Pro Maicon Thiago Heleno no corte Hernani na sequência Fez a cobrança rapidinho Você viu, Nicolás Hernani Léo Wesley Apertado ali pelo Hernani Wesley Perdeu Vem o Hernani dentro da área Hernani bateu pro gol Maicon Tenta o lançamento lá na frente pro Chaves Boa bola Chegou bem demais na cobertura o Hernani Sai jogando com o Everton Hernani Vem demais o Bufarini O Hernani tenta a inversão de jogo lá na direita pro Léo Hernani Faz o passe no meio pro Cabral É o Moura de cabeça na direita Tentava a jogada ali o Pisano A bola volta ali pro Santa Cruz Tentou o Jadson Pablo Hernani acha espaço Vem avançando Vai se aproximando da grande área Tá esperando a bola lá na ponta O Rosseto Bola pra ele na Lima Se posiciona a bola Vem rasteira Hernani bateu Desviou Tenta Saiu Pablo Vem Rosseto Hernani Tá marcado ali Pelo Nico Lopes Atravessou a bola Para o Iago Valdívia vai levantar Cruzou pra área Ailon vai Tira de cabeça Hernani Recebe a marcação Atrasa pro Hernani Puxou pro pé esquerdo A bomba Danilo Fernandes Vai voltando ali O Lucas Fernandes Virada do Hernani Procurando o Galhardo Lá pela direita Boa bola Tenta crescer no jogo O time do Atlético Marcos Guilherme fez o toque ali Para o Hernani Belo drible Gladiou o Atlético Figueirense deu uma recolhida Hernani Virada com o Lucas Fernandes Aí o Walter Hernani Tá de frente Pé direito do Hernani Pum A bola saiu Próximo agora pouco obrigou O goleiro do Botafogo Uma grande defesa Hernani bateu direto Sidão Fagner Pablo Rolou pro Sid Clay Na grande área Hernani dominou Limpou Vai bater rasteiro Cássio pega Recebe a bola o Hernani Marcos Guilherme Ever Termina com categoria William Arão Puxou pro ataque Hernani devolveu No peito do Vinícius Hernani Domina Aperta o Márcio Araújo Hernani protege a bola Tenta levar a frente Boa abertura pro Sid Clay Marcação Do Márcio Araújo Vem pra bola o Hernani Ganhou a jogada Carregou o Hernani Tocou aqui na ponta Pro Walter Atlético e Grêmio Jogos da Copa do Brasil Jogos de ida e volta Esse é o jogo de ida Primeira marcação Ainda o Sid Clay Fez boa jogada Bola voltou ali com o Hernani Insistiu lá na direita Jogada pode ser 1 a 0 Muito obrigado a todos Que vão participando com a gente Através do Twitter A hashtag Copa do Brasil no Fox Batas do Vitória Longe de Salvador Olha o Hernani Se aproxima Pode disparar pro gol Ajeitou Bateu Final da Libertadores Vem carregando a bola Hernani Vai batendo o Sid Clay Na lateral Walter se apresenta Hernani Vinícius deixou a bola Passar pro Leandro Em cima da linha Volta o rebote Hernani Olha o cruzamento Olha a pressão Walter encatilhou Na cobertura Vanderson Hernani Autorizado o Hernani Pode arriscar o chute direto Partiu pra bola Bateu Camarieres Palma Jogou pra esquerda Emendou no pé esquerdo Olha a sobra Thiago Heleno Hernani Pé esquerdo Voltou Salva o Wellington Thiago Heleno Parece livre o Hernani Léo pede lá no alto Quem acompanha o Léo Linhares É o Gil Que tem uma capacidade Muito forte de marcação Então É difícil Inclusive Passou pelo Curitiba Com o Martinucci Escapando um pouco mais Vamos ver o Hernani Olha o Hernani Vem de longe o chute Danilo Ia dando rebote São a frente do Atlético Na primeira rodada Na zona do rebaixamento Cruzamento Jogada Acabou se atrapalhando Volta com o Hernani Estica a bola aqui na ponta Pro Unicão No ano da tarde E Vitória e Santos Às 18h30 Veja as partidas também ao vivo Pelo Premier Play Traz a bola o Hernani Olha o Iago Cruz Sid Clay Dominou e tocou Pro Hernani Protegeu do Thiago Real Thiago Real vai na perseguição Hernani bom Toca a frente pro Léo Foi lá Dominou a bola Entregou pro Hernani No meio campo tocou Bem com o Vinicius Já devolveu pro Hernani Olha o Atlético Paranaense Descendo pelo lado esquerdo Tá pedindo bola ao Pablo A sobra Sobis Bateu em cima do Everton Outra grande chance do Cruzeiro De primeira pro Vinicius Hernani Partiu o André Lima lá na ponta Tá cercado Rola a bola pelo meio pro Hernani Nicão Pediu impedimento a defesa do Atlético Cruzamento pra área Afasta o Hernani Dá um bico Zero Tirou de cabeça a frete Brigou no alto o Hernani Agora chega pro Partiu o Hernani Bateu forte pro Goma Trave Achou a marcação A ponte agora tem Um pouco mais de dificuldade Pra armar a jogada Aí o André Lima Escora bem na marcação Ali do Cadu Entrega pro Hernani Boa bola do Hernani pro Pablo João Vitor Não domina bem Recupera Pablo Boa finta do Hernani Ali no Mateus Jesus O Juliano faz o gol pro Grêmio Mas já é o gol do empate Porque a Chapecoense Tava na frente já No tempo Vanderson Passada contra o Atlético Mineiro Vem casa 1 a 1 Sofrendo novo revés Por enquanto Vitor Luiz já voltou pro jogo Já Informações da Cíntia Martins Botafogo na frente 1 a 0 Clay Não encarou o Luiz Ricardo Ele volta Passa na entrada da grande área Mata no peito Lima E a arbitragem Tava me contando aqui Que a substituição anterior Vamos ver o lance E aí o Otávio Hernani Gerson Literalmente se jogando Pra não deixar o Atlético Empatar o jogo Sinalizando pro time Partir pro ataque Domina Hernani Rafael Carioca na marcação Cabeça é de Carlos Chegou Ajeitou Vem Eduardo Hernani ganhou o lance Boa antecipação Passou Sid Clay Olha o Atlético na grande Era o chute Vem direto Tocou pro Evandro Jogou aqui pro meio Hernani Aí vem o Atlético Boa chegada Parte Evandro lá na ponta Pablo Chegou Afastou parcialmente Pablo tocou pro Hernani Nicão tenta sair Se movimenta Se desloca Põe no alto Vem Sid Clay Hernani Tocou a bola pro Léo Inclusive a única derrota Do Atlético Para o Aqui na grama artificial Foi justamente para o coletivo Olha a bola Virada lá pro Léo Evandro Tentou passar pelo Alan Santos Vantagem pro Atlético Evandro ficou no chão Virada de jogo pro Léo E dependem deste andamento da Copa do Brasil Se classificarem renovam Senão devem ser dispensados Aí veio o Marcos Guilherme Recebendo o Hernani Marcos Guilherme Atrás ali com o Cleberson Passou Hernani David Esperava por ali Mas a bola veio alçada aqui pela direita pro Léo Vem cruzamento Júnior Maceió Vai lá em cima pra atirar Contava até ligar o contra-ataque ali com o Murilo O Atlético retoma Hernani boa bola pro Evandro Lá na ponta Com a chegada do Cristóvão O time se acertou no campeonato Mas ficou distante agora na nona posição Bola aqui pro Valter Tocou na bola de o Godoy Reporte do Hernani Pra cima do Divane Rola pelo meio com o Hernani Altecir Camatti pergunta Que o Luguinho não tem que fazer dois pra se classificar Abelone e o Marcos Guilherme Hernani O árbitro no gol do Valter Perigo de gol ele marcou e tava certo Foi perigo de gol que ele teve A ativa Hernani autorizado vem pra bola Cobrança direta Renato Augusto não chegou Eduardo intercepta Hernani Arcos Guilherme Rexona com motion sense Nada te protege melhor Embostada com o meio do Corinthians Você tem que acompanhar o ritmo do adversário Tem que ser veloz Tem que tocar de primeira E Prisbov ficou no chão E a bola é do Roberto Já vamos além dos 41 no primeiro tempo 2 para o Corinthians 0 para o Atlético Paranaense Corinthians Vai chegando Daniel Hernandes Agora o controle é do Hernani Tá ali o Eduardo na lateral Hernani já está autorizado Vai disparar a bomba Partiu, bateu, a bola desviou Caixa, olha o rebote Olha o Valter Tava impedidos É o outro jogo em andamento Aí chega Fernando Bock Vem pro lance o Hernani Levantou a cabeça e viu o Eduardo livre Partindo pela lateral Deu o toque e tirou Felipe Azevedo Perdeu a bola Recuperação do Atlético com o Hernani Lançamento pelo alto Bola atravessada pro Eduardo Dominou O Atlético mandando o jogo aqui Porque o seu estádio está ocupado Com um show durante essa semana Aí vem o Hernani Boa arrancada Tocou na frente Aproximando pela lateral da área Calibrou o cruzamento Levantou o toque de cabeça Do Hernani Foi por cima Foi pra... Wallace Revolve o David Estica a perna, domina, controla o Hernani Abre bem a jogada lá na sexta rodada Hernani levantou a bola pro Eduardo Belo passe Bola na área Tirou o Marcelo Oliveira Rebote do Hernani Walter pede pelo alto Nas costas do Marcelo Oliveira Walter dominou Bateu direto Passou pro meio do Hernani Abriu aqui pelo lado direito do Eduardo Brasileirão Tem a chance de pênalti Pra quebrar esse jejum Lançamento longo lá pro Marcos Guilherme Dominou Foi puxado Fez o passe por baixo Hernandes Um toque curto pro Hernani Bola esticada pro Sid Clay Chega bem o lateral Jacão Já temos 27 pra 28 minutos Hernani Esticou a bola pro Eduardo Dominou no peito Tentou levar pra área Foi derrubado Hernani Crisã Nicão dá um toque de primeira pro Hernani De perna esquerda o lançamento vai lá pro outro lado Na boa Motorizado Vai pra bola Hernani Tocou de pé na direita Ela passou pertinho do canto esquerdo Pra direita Mas assim achou uma boa brecha Põe Hernani Vai bater pro gol Bateu pra fora E o Atlético vai tentar chegar com ele de novo Novo Ventura dos 23 graus Mas a sensação aqui no gramado É de bem mais É porque tá tudo fechado aí né Vai tentando chegar o Atlético lá Com o cara Marcos Benato Marquinhos Benato Esse é o Hernani Boa virada pro Nicão Nicão Chegou pra receber ali o Jadson Tenta fazer a finta no meio de dois Pra cima dele Chega na marcação ali o Hernani Ítalo Por dentro Que aparece o Hernani Tá de frente Posição de tiro Preferiu fazer a finta Puxou pro pé esquerdo Boa bola por dentro pro Cleo Chegou Pra cima do Caciu Hernani No meio de dois Faz a finta Veio por dentro Rodinei Voltou pro Cacá Tentou puxar Tentou cortar pra dentro O Hernani Esperto ali Rapo Camisa 10 da ponte O Biro O Biro fez mais uma jogadaça pro Cacá Fazer o terceiro Eu ia O Hernani Vai tentar se soltar Ricardinho chegou Encostou Ele abriu pro Walter Que agora tá Movimento por um futebol melhor Melhora pro seu time Melhora pro seu bolso Nicão Cleo Hernani Pode bater dali Limpou o lance Aí do Hernani Bateu Pra fora Bura Autorizado pra cobrança Partiu pra bola O Hernani Bateu Pra fora Dátulo Quando tentou fazer abertura pro Carlos Ele não dominou Gustavo Fica com a sobra do Atlético Paranaense Jogando com ele Paranaense jogando com o Netanael Agora com o Hernani Pede o Walter O lançamento vai pra ele Bola é forte Chega também na grande era o Douglas Coutinho Passou de bola pro Guilherme Guilherme Arana E aí o passar no meio do zagueiro Se enroscou todo ali o Dela Tua Brigou pela sobra Hernani Dominou o Hernani Pode soltar a bola Pro ataque que vem pela Felipe Boa Bola ali no meio Patrick deu combate errado Não achou nada O Pericles também Mais um combate ali do Goiás Que não achou nada né Felipe Walter Tentou a jogada pelo meio Mais uma vez Patinou ali o Pericles Não achou nada Hernani Boa bola lá Com ingresso para o Rock in Rio Passamos dos 34 Segundo tempo de jogo É a primeira O Atlético era líder Com esse quarto gol O esporte É o primeiro né Empata aí no seguinte Desempate É o número de gols marcados Então o Atlético Pula pra segunda colocação Claro É sempre aquela coisa assim né Mas... Se troca de bola Apesar de ter cinco no meio campo Xavier O Rio Branco também fez um esquema igual né Felipe tentou chegar de trás Ficou no peito do Hernani Que ajeitado Não deu Não deu pra arrematar Ficou sentindo lá o Douglas Coutinho Felipe Bem chegando de trás O Hernani vai arriscado E longe A bola passou à direita David Esse é o Hernani Tentou na grande área Marco Damasceno Foi pra bola Cobrou de pé na direita A bola passou à direita Foi bem Mas também tá colocado Mas é o Hernani que vai pra bola Bateu E o goleiro pegou Só que largou pra ali Pra quem chega de trás O Hernani Vai tentar Pode arriscar o chute pro gol Levantou Tocou direita Passa por mais um Vai tentar pela direita Agora com o Hernani Vem o cruzamento De volta pro Bruno Mota Passa por ele Felipe bateu Tocou no zagueiro Pênalti Bela Torre caminha aqui Pelo lado direito Faz o trabalho da praia Hernani Na força Na força Hernani Colocadinho o Nathanael Vem Hernani Pra bola Pro gol Na trave Retomou a bola Caminhou lá pela meia Na tabela De La Torre Recebeu Lançou na área Hernani bateu pro gol Tá tocando muito bem Mas corre esse perigo Exatamente São sete jogadores pendurados Aí trabalhando de novo O Atlético Paranaense De La Torre Lá pelo lado esquerdo Trabalha curtinho Com o Hernani A morte Mas alimentando ainda As chances de classificação Pra última rodada Vai precisar vencer O último jogo Em Londrina Bola muito curta pro Marco Guilherme Verdigar Júnior Volta a bola pro Cleo Agora Parabéns O Hernani O Hernani Felipe Paulista Escapou do primeiro Escapou do primeiro Não escapou do David Juizão Nada marcou Vamos ver o Eduardo Hernani Mandou pro gol Marcelo Xavier Tá aí o Max Max segura Max segura Tenta escapar 2, 3 jogadores David Consegue ficar com ele Ele chuta bem Partiu o Hernani Mandou pro gol Você está vendo aqui na frente O Hernani Buscou Mandou pro gol Dela Torre Abriu aqui embaixo Para a velocidade Do Hernani Parou Tentou escapar da marcação O Ellison pra cima dele Ele consegue descolar Ali que ninguém entendeu Nem ele entendeu Hernani Aqui embaixo o Badir Bem lá Traz o Léo Hernani Léo Garotada vai se sentindo A vontade Douglas Coutinho Na frente Passadas largas Na correria aí com o Edgar Júnior A bola vai chegando até o Hernani Hernani tem a marcação do Patrick Hernani encara Pedalou Passou Puxou a perna canhota Cruzamento Na grande área Se ficar no mano na mano é complicado Primeiro ficou Por baixo Bem o Hernani Bem o Hernani Tentou escapulir ali Na marcação do Patrick A bola acabou sendo Tentou escapulir ali Seleção japonês vai tentando se organizar o Brasil Aperta a marcação com o Hernani Chegamos a quarenta minutos de segundo tempo É o passe Ademilson Espera a bola chegar o Hernani Quarenta e seis Vai tentando botar a velocidade no final do jogo O Hernani Pede bola o Adrian Pelo meio Ainda ele Tom Bids tentou o chute Foi travado Marlon Bica Deixou com o Hernani Aí a seleção brasileira Guilherme Hernani Treze minutos Zero a zero Austrália e Brasil Você curtindo no esporte Primeira fase Pode ter um cruzamento mais fácil Nas oitavas E olha aí o Hernani Adenilson fechou na área Lá vem o Hernani Tocou no meio Lucas Piazon Woodcock Pegou a bola o Cooper Hernani Zero a zero Brasil E Austrália Marquinhos Mateus Os zagueiros brasileiros Lá dentro Lá vem bola pelo alto Desvio de cabeça E sasci E A O Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal